Que dia é hoje, Arthur? Dia das crianças. Tá certo, dia das crianças. Vem mais pra cá, Arthur. Tô começando a gravar já. Aqui assim. Isso, muito bom, meu filhote. E aí? Agora você vai ficar com o olhinho fechado. Isso, muito bem. O que será que Arthur vai ganhar? Então abre as mãos com o olhinho fechado. Isso, muito bem. Assim, de olhinho fechado, esperando cair na sua mão o seu presentão. O que é isso? Seu presente, filho! Pera, eu não posso abrir ainda. Tem que esperar a mamãe, né? Pode abrir, filho. Abre. Mais uma chupitinha. Cadê o presente? Oh, meu Deus! Você ganhou outra chupitinha do presente, filho! Mostra pra aí, pra turminha! O que é isso, filho? É aquela chupitinha. É um pirulito chupeta? É. O que também... É um pirupeta? É. Que também é... Que isso aqui é só uma casca... Ou um chupirulito. É. Isso aqui é só um treco... Que... Isso aqui é só um... Isso aqui é um... É um treco estranho chamado... Que... 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 Casca da maçã do amor. É, filho? É. É o seu presente, Velote! Só que era só pra eu me distrair. É. É um presentinho, filho. É porque a gente viu que você é uma criança... Que um presente pequenininho você fica feliz. É. Hoje eu tava vendo um vídeo de pessoa... De uma pessoa rica... Só que a gente tava mostrando um negócio pra você não ficar assim. Ele... Esse rico vive perdendo os presentes. Você... Ele... Ele faz assim. Eu quero... Ó, a mãe fala assim. Meu manos de fogo! A mãe tá aqui, ó. Ó, a mãe tá aqui. Olha, filho. Olha que presente. Olha o presente. Tem dois. Maior e o menor. Eu quero maior, claro! Pra cá, filho. Pra cá, filho. Pra cá, filho. Daí, a mãe. Ok. Tom. Uma manga? É, porque não é notinha, dinheiro, um carro novo. Um bilhão de ônibus, né? Entendeu? Entendeu? Mas você não vai abrir o seu brinquedo, não? Não? É. Tá muito longe, não, Rodrigo? Não sei, já não tá. Já não. Já não. O que será? O que será que a Arthur ganhou? O que será? O que será? O que será? Ele gosta de presente grande. Ele gosta de presente grande. Tem um dinossauro. Tem um dinossauro? Tem um dinossauro aqui na embalagem. Você já sabe o que é um dinossauro. Ele gosta de presente grande. Não, mulher. Ah! Dinossauro! E não é um dinossauro qualquer, filho. Olha. Olha. Traz para cá para mostrar para a câmera. Olha o que você ganhou. Dinossauro! Dinossauro! Aperta, filho. Aperta, filho. Dinossauro! Era o mesmo do outro, só que o outro era vermelho. E esse? Qual é a cor? Qual é a cor? Azul. Inglês, inglês. E por que a gente escolheu o azul? Porque é a minha cor preferida. E esse? Ainda mais um coleguinha para ele. Um gorila. Um gorila, filho. Mamãe só gosta do cheiro. Ô, cheiro gostoso. Dá-se a mão. Abre, 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 abre. Esse aqui é melhor que a chupetinha? É. É. Ó, ó, ó. Caraca, cheiroso, velho. É, o bicho é perfumado. Vira ao contrário por causa da luz do sol? Que susto. É o mesmo som. Talvez deve ter sido a mesma empresa. Que legal! Porque ele é idêntico, a única coisa que eu mandei é que é a rua. Esse não faz nada. Só tem cara de brava. E ele é macio. E ainda tem, ó lá, e a paisagem atrás, ó. Pra você se sentir no... Na pré-história, filho. Olha que legal. Você vai juntar agora com todos os seus dinossauros. Pronto. Já esqueceu do Pão, gente. Ele já esqueceu de vocês. É uma pena. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.